E saíram repentinamente das entranhas e... Das entranhas! Vamos, Gohan! Fique nervoso se não quiser morrer assim. É melhor ficar nervoso logo. Abraço de urso. Não, não! Go-Gohan! E então? Por que não fica nervoso? O que impede você? Ele não quer te matar. Não adianta continuar no tanto desse jeito. Ou você quer sofrer mais? Ah, céu está torturando o pobre jovem! Mas esse monstro é poderoso! Acham que ele vai desistir? Como vai ser o futuro da Terra? Qual será o nosso destino? O destino é a morte. Droga! Eu não aguento mais! Goku! Não acredito no que você diz. Eu vou ajudar Gohan. Você é um covarde! Calma, Piccolo! Eu não vou mentir. Esse inimigo é muito mais poderoso do que você! Por isso, eu peço que espere mais um pouco, por favor! Esperar mais. O que quer dizer com isso? Quer que eu espere até que Cell mate Gohan? Não, mas até Gohan se enfurecer. O que? Se isso acontecer, Gohan vai liberar seu verdadeiro poder e então vai nos mostrar como pode ficar terrível de uma hora pra outra. Só existe um jeito de derrotar Cell! Nós temos que esperar que Gohan libere seus poderes! Ele não faz isso de forma consciente ainda. Puta que pariu! Esse pirralho tem todo esse poder? Ligue-lhe hermoso! Anda! Mostra sua ira ou você não vai se salvar! Goku está enganado. Procure entender que Gohan não gosta de lutar como você. Ele sabe como é o plano que você elaborou. Você contou pra ele antes da luta? Sabe o que Gohan está pensando? Meu Deus, velho! Ele deve estar pensando. Por que seu pai está vendo ele sofrer dessa maneira cruel e não ajuda ele? Ele não pensa como você. Não iria se concentrar na luta. Não me esqueça. Mesmo tendo se tornado o mais forte de todos, ainda é só um menino inocente que não sabe o que fazer. Não, traz o prêmio. Pode trazer uma medalha junto. Não importa que me matem. Eu vou ajudá-lo. Curirin, me dê uma semente dos deuses. Sim, é pra já. Ah, finalmente! Me dá duas, Curirin. Esse menino é mesmo obstinado. Parece que não se irrita nem mesmo sob tortura. É uma pena. Agora consultarei os seus amigos para ver o que eles têm a me dizer. Ah, não! Nossa, o céu está voando! Caralho! Porra, por que ele vai direto para o Corelinho? Ah, sementes. Estas são as sementes dos deuses. Não servirão mais para nada. Fico com elas. Ah, ele roubou as sementes! Maldito céu! Não! Acho que não será preciso lutar com eles pessoalmente. O que é que você está querendo fazer? Sou capaz de fazer tudo. Mas vi que é muito difícil fazer você liberar seus poderes. Como não fez isso, agora seus amigos terão sérios problemas. O que você acha? Não! Para, por favor! Eu não fico nervoso porque eu não tenho controle dos meus poderes! Entendeu? Por isso vou fazer seus amigos sofrerem. E vou fazer você liberar os seus poderes. Cara, tipo, a ideia do poder do Gohan... É igual quando os Saiyajins viram a modo azar. Para comer uma semente. Cadáver! Elias, boa noite. Tudo bom? Se vai ficar nervoso, é melhor usar todas as suas forças. Número 16! Apareceu outro árbitro desconhecido! Cadê os pais? Será ele o salvador que vai garantir a paz na Terra e na humanidade? Número 16! Faz ela só assistindo! Isso mesmo! E como é um robô, sua presença não foi notada. Ele está querendo eliminar céu. Tomara que consiga. Mesmo sendo poderoso, não vai derrotá-lo sozinho. Vamos ajudá-lo! Vamos! Não! Não se aproximem de mim! O quê? Eu tenho uma bomba e vou ativá-la para explodir junto com o céu! O que ele falou? Dentro do meu corpo existe um mecanismo que tem uma bomba minúscula, porém muito poderosa. É esse poder que eu posso utilizar como última esperança. E vocês também serão atingidos. Esse lugar vai ficar em pedaços. Espero que me perdoe! Vocês ouviram, né? Fica a mula! Cell, não me importa se eu androide mais poderoso. Logo, você vai virar pó miserável! Daqui a... Vai ser o seu fim, Cell! Daqui a pouco, eu e você viraremos pó! Vamos morrer, mas vamos morrer juntos. Nós androides fomos construídos para cumprir a ambição de conquistar o mundo que aquele cientista louco tinha na cabeça. Mas agora tudo vai desaparecer! Vamos morrer. Vamos morrer. Vai, Anitia. Vamos morrer. Número dezesseis. Vai ser o seu fim. Dou sorte Pai Não é mais que vocês me protejam Lembre-se que sou seu Bento Me protejam Pode Não 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 Pai É só sair Vem correndo, seus animais. Achei que dá pra sair correndo? Ah, não sei. Se o 16 avisou, era pra dar. Ele tá programado pra matar o Goku. Por que não acontece nada? Por que eu não explodi? 16, eu lamento dizer. Mas você... Nunca vai explodir. O quê? A pumba. Eu sei isso, porque a Bulma me contou tudo. O cientista... O cientista tirou a bomba que estava dentro do seu corpo. Ele achou que assim seria melhor pra sua missão. Eu não acredito. Isso é verdade, Bulma? E naquele momento... Ah, não foi a Bulma. Ah, eu buguei agora. Foi o cientista que construiu ele ou foi a Bulma? O que é isso? Ou o cientista pai da Bulma. Bulma, pode ampliar a imagem que está perto do coração só por um instante? Tá, tudo bem. Ah, foi eles mesmo. Foi eles. Puxa, parece que é o mecanismo de uma bomba. É, e além disso não é uma bomba comum. Deve ser capaz de explodir a Terra inteira. Entendo. Então, aquele cientista pôs até uma bomba poderosa dentro do corpo dele. Com certeza, pensando em derrotar o Goku. Isso pode ser uma última alternativa. Isso é perigoso, é melhor tirá-la. Foi isso. Daí então, o meu pai retirou a bomba. Eu sinto muito, 16. Lamento, mas você não vai explodir. F16. Confesso que sinto uma grande pena dentro de mim. Número 16. Embora eu duvido que você morresse numa simples explosão. Seria muito infantil. Caralho, véi. Número 16. A bomba sente como se tivesse perdido um filho. Porra. Número 16. Pelo que eu sei, você foi um experimento fracassado do Dr. MacGero. Caralho, mano. Seu cérebro te mostrou. Senhor Satan, estamos na TV. Por favor, senhor Satan. Calone, vai. Tira aquela coisa feia dali. O quê? O quê? Ah, não! Ai. O que é que há? Não tem mais ninguém para lutar comigo? Seu maldito! Pequeno Gohan, parece que ainda não quer lutar a sério. Mas você verá como eu consigo irritar você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sabe o futuro do Trunks? Mano, o futuro do Trunks. Só quem sabe o futuro do Trunks? E agora, o que será que esse maldito monstro vai fazer? Sim, Saiyajin. Ai, era esse. Era esse, né? Ué? 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 Mas o que são essas coisas? Apareceram outras criaturas estranhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete criaturas no total. Que criaturas vivas serão essas que saíram repentinamente das entranhas e... Das entranhas. Em frente, meus pequeninos. As pessoas que estão ali serão seus oponentes. Acabem no ar. Não me importo se eles morrerem. Ah, que sou meio nova. Já dá só, mas não vai tudo, hein? Tenham cuidado! Essas criaturas são muito poderosas! Tente em rama. Deixa eu conversar o primeiro. Eu voto bem antes. Isso é inútil. São pequenos, mas não esqueçam que são meus filhos. É lá. O poder de céu é inimaginavelmente terrível. Ele fez aparecer criaturas desconhecidas chamadas de céus juniores. Seus juniores! Ai, bicho! Ai, é o próximo, né? Que é pra trocar? Me manda aí, Felipe! Me manda aí, Felipe!